A gente tá tendo uma aula aqui, meu Deus do céu! Tá dando um desgosto? Tá dando um desgosto! Vai fazer o quê? Faz parte da nossa história! Oi, pessoal! Nós estamos hoje entrevistando o diretor da Companhia Engenho Teatral, Luiz Carlos Moreira, mais conhecido como Moreira. Seja muito bem-vindo mesmo ao nosso canal! Então, a gente fez uma série de entrevistas com grandes nomes do Teatro Paulistano, e você não poderia ficar de fora, então é uma honra e agradeço demais você estar participando, se colocando à disposição, estando aqui com a gente, e pra gente é muito importante sua participação. Tá bom! Obrigado! A gente tem intercalado e, assim, diversificado um pouco essa pergunta, mas, em suma, é o seguinte, imagine que você acabou de receber uma pessoa de outro mundo, vindo de outro planeta, que não sabe o que tá acontecendo na Terra. Como você definiria o ano de 2020 e o que que tá acontecendo pra você? Como você definiria esse período? Numa frase, cai fora, meu! Pode, né? Ah, eu acho... Fake news à parte, eu acho que a gente está vivendo uma pandemia, já teve outros exemplos um pouco antes, daqui pra frente, o tal planeta Terra tá dizendo que a coisa vai piorar, porque o tipo de produção e de expansão capitalista tá provocando essas pandemias, à medida em que invade e detona áreas da natureza que não deveriam ser detonadas. O tal do progresso e do lucro contínuo, como a gente diz numa piada que não é nossa, quem acredita num crescimento infinito, num planeta finito, ou é louco, ou é um economista neoliberal. Então, a gente está vivendo uma coisa que já foi anunciada, que era esperada, mas quando acontece, pânico geral, né? Infelizmente, eu acho que vão tentar manter o jogo como era antes, como se nada tivesse acontecido, o que significa que a onda vai e volta, e quando voltar, vai voltar pior ainda, né? Pra uma frase que eu costumo dizer muito, então não vamos reclamar que hoje está ótimo, porque amanhã vai estar muito pior. Meu Deus! Aproveitando, o teatro, o engenho teatral, ele nasceu em 1979, então a gente ainda vivia em ditadura militar. Como que era fazer teatro nessa época? É muito diferente do que fazer hoje? E você acha que a gente, assim, você vendo esse tanto de gente pedindo a ditadura, falando que era muito melhor, o que você acha, o que você sente diante disso? Melhor. É óbvio que não é melhor. Por outro lado, quando a gente fala em democracia, e quando você diz em 1979, o que unia esse país era uma luta por liberdades democráticas, de cabo a rabo, era essa a união, o que a gente vive hoje, o que eu teria a dizer assim, tá aí, ó, isso é a democracia burguesa. Isso é o Estado Nacional, que na verdade tem dono, e fala em nome desse dono, o resto é conversa mole pra boi dormir. Então, democracia é o que a gente tem aí. É essa coisa. Quando você me pergunta como era em 79, então, digamos assim, você vai montar um espetáculo, você tem que mandar pra Polícia Federal o texto. Por lei, ela tem que se manifestar, não lembro, mas num determinado prazo. Então, vou dar um exemplo com a gente, que foi o nosso segundo espetáculo, em 81, se não me engano, chamado A Ferra e Fogo, a gente mandou o texto pra censura. Ela não cumpriu a lei e não se manifestou. O segundo passo da censura é quando, na semana em que você vai estrear, ou 15 dias antes, ou seja, quando o espetáculo está praticamente pronto, você tem que pegar teu carro, pegar dois censores, dar carona pra eles, levar os dois pro teatro, eles sentam na plateia e falam, pode começar, e você é obrigado a fazer um espetáculo só pra eles. Então, você tem uma censura do texto e você tem uma censura do espetáculo. Com A Ferra e Fogo, o que aconteceu com a gente? Eles não se manifestaram em relação ao texto. Aí a gente está com o teatro na mão, cenário montado, luz montada, programação saindo nos jornais, a gente vai estrear, vai na censura, e eles não marcam o ensaio de espetáculo e nem dão nenhuma satisfação em relação ao texto. Nos enrolam durante, eu não vou lembrar se foi durante semana, 15 dias, dias, até que em um determinado dia, um carinha no balcão da Polícia Federal vira pra gente e fala, ei, cara, não enche mais o saco, esse troço não vai ser liberado nunca, esquece, mas não te dão nenhum documento. Então a gente teve que desmontar o cenário, mas nesta época existia um negócio, isso nos anos 80, já fase de abertura, o regime militar já estava desaparecendo. Existia um negócio chamado Conselho Superior de Censura, que ficava em Brasília. O Conselho Superior de Censura, além do ministro da Justiça, que é quem presidia, não, é, o ministro da Justiça é quem presidia, o Conselho, ele nunca ia, e um representante, o nome dele, era composto por elementos do governo, mas também por elementos da chamada sociedade, como, por exemplo, a Associação Brasileira de Imprensa, a SBAT, que é a Sociedade Brasileira de Autores Teatrais, e mesmo dentro do governo, o SNT, que era um Serviço Nacional de Teatro, que era um órgão do governo, mas que tinha na frente um presidente progressista, um empresário progressista e tal. Se a censura do Estado proibisse, você podia recorrer ao Conselho. Normalmente era coisa perdida. Bom, eu recorria ao Conselho. E aí, conversa vai, conversa vem, a SBAT, o SNT, e a BI, conversar entre si, em contato com a gente, para defender a gente, e a SBAT é quem cabia fazer o relatório, e fazer um puta relatório lá, para tentar liberar o texto. Eu consegui ir para Brasília, assistir toda a reunião, a gente conseguiu que o Conselho aprovasse a liberação do texto. Então, o texto estava liberado. Mas, se o presidente do Conselho, que está falando em nome do ministro, diz, não, eu não concordo, não adianta nada o Conselho votar. Porque ele tinha, e se ele falar não, a decisão final cabe a quem? Ao ministro. Aí, o tal cara que está na cabeceira da mesa, para, e fica aqueles segundos, aquele clima, e eu pensando, esse cara vai liberar, ou não, aí ele se manifesta. E eu lembro até hoje, ele diz, é teatro, né? Ah, ninguém vai ver mesmo, então eu libero. Então, resultado, o texto foi liberado na íntegra. Portanto, a Polícia Federal, a censura em São Paulo, só poderia censurar o espetáculo. Bom, vamos lá, remontamos tudo de novo, alugamos um teatro, lá vamos nós, na semana da estreia, pegar as duas bonecas censoras para levar para o teatro. Isso tipo, nove horas da manhã, lá vamos nós, pega as duas mulheres, bota na plateia, começa. A gente sabia que eles, como o texto tinha sido liberado pelo Conselho Superior de Censura, a censura não podia mais fazer nenhum corte no texto. A gente fez a apresentação, terminou a apresentação, eu nunca tinha visto isso, as duas viram e falam, não estamos satisfeitas, queremos uma nova apresentação. E marcaram para dar ali uma, e você tem que ficar à disposição, pagando aluguel de teatro, etc. Uma semana depois, o chefe da censura, com mais, eu não lembro, quatro, seis investigadores, mais as duas censoras, armados, para intimidar, armados, entram, assim, assintosamente, agressivamente, sentam na plateia, e falam, começa. E os atores, imagina, eram quatro atores, uma operadora de, a gente tinha 400 slides, nessa época não tinha projeção, essas coisas, nem pensar em sistema digital, computador, nada disso, eram ainda, gravadores de rolo, projeção de slides, essas coisas. E aí, faz ou não? Faz, eles não podem cortar mais o texto, vamos lá, e dane-se, Batman, né? Terminou a apresentação, o chefe da censura levantou puto, aos berros, dizendo, esses slides da última cena, a gente tinha 400 slides, esses slides da última cena, estão proibidos, e eu quero o responsável, por essa montagem, na minha sala, até o meio dia, na Polícia Federal. Era assim, a brincadeira. E saíram, espinafrando o Conselho de Brasília, como é que liberam, uma coisa dessa, não sei o quê. Isso era a relação com o censura. Gostaram da historinha? Da humilhação que a gente passa, dos perrengues, do frio na barriga. E do medo mesmo, né? Porque chega um pessoal todo armado, botando uma banca. É que já, como você falou, já era o fim, caminhando pro finzinho da ditadura. Mas imagino isso, não sei, lá no começo também, o medo que se dava de se perder, de ser mais um dos desaparecidos, livros, né? Eu, só de você falar, já tremi na base aqui. Estudante universitário, por exemplo, isso de início dos anos 70, se você vai pegar um ônibus à noite, você pensa duas vezes que tipo de livro você vai ter na bolsa. Porque, dependendo do livro que você tiver, numa batida, você some. se você chega em casa, por exemplo, no caso, eu, por exemplo, fui diretor de centro acadêmico. Se você chega em casa, e na rua, você vê um caminhão da Ultragas, ou da Folha de São Paulo, olha aí, que defendem tanta democracia. Folha da Tarde, cujo editor era o Boris Casoy, os carros desses jornais, se tem um parado perto da tua casa, você dá meia volta e não dorme em casa. Porque eles eram usados pela repressão para raptar e prender ilegalmente as pessoas. Boris Casoy, Folha da Tarde, Folha de São Paulo, emprestando carros para repressão, sequestrar, torturar, matar. Era assim a vida. Meu Deus do céu. Aliás, o Boris Casoy, que eu saiba, pertenceu ao comando de caça, ao CCC, Comando de Caça aos Comunistas. Cruz! Que teve uma atuação na guerra ali entre o Mackenzie e a filosofia da USP, e que também espancou os atores, Marília Pera, inclusive, do Roda Viva, no Teatro Putscobar. Mais um exemplo do que era fazer teatro nessa época. Pois é. E agora a gente tem um presidente que anula o fato da ditadura ter acontecido. Em outros momentos, já que ele é meio, não dá nem para definir o que ele é, ele fala que a ditadura não foi tudo isso, foi uma coisa super branda. O que você consegue ver sobre isso? E qual é a diferença, o que tem de comum e de diferente da ditadura para agora? Tem semelhança do que a gente está vivendo nesse governo? Algumas coisas permanecem. Por exemplo, a substituição da ditadura pela chamada democracia foi controlada pelos militares. O termo usado era abertura lenta e gradual. Quando eu falo controlada, por exemplo, até hoje a lei de segurança nacional, que é um trambolho da ditadura, está em vigor. Ninguém teve peito de revogar. Na constituinte de 88, os militares enfiaram uma coisa que é um absurdo que cabe a eles manter a ordem. Ou seja, vão pensar, vão brincar de república democrática. Uma república democrática, se a gente for começar a sempre falar não, o direito da nossa república ou da república moderna tem origem no direito romano, você já deve ter ouvido esses blá blá blá. Tinha uma frase na república romana que César não pode atravessar o Rubicão ou César atravessou o Rubicão. César é um militar, tem armas. Se ele atravessa o rio, ele está em condições de assaltar Roma e tomar o poder. Então, com as armas e com o seu exército, ele tem que se manter afastado. Brincando de república moderna, o que eu teria de dizer, o poder da violência e da repressão é um poder que tem que ser exclusivo do Estado. porque se cada um pode fazer justiça com as próprias mãos, que é o que o Bolsonaro defende, acabou, né, minha filha? Então, por exemplo, até hoje, os latifundiários modernos que têm o nome de agro e que diz que agronegócio, agro é tudo, é tudo. É, por exemplo, ter capanga para matar camponês. Eles fazem isso. principalmente lideranças. No campo se mata rodo. E se mata rodo quando não é usando o próprio aparelho do Estado, no caso a polícia, é usando mesmo capanga. Aí, digamos, bom, se os caras estão pegando em armas, eu diria que o MST também tem o direito de pegar em armas. E aí, nós estamos numa guerra civil. Então, é assim, para mim, numa república moderna, a violência deve ser um requisito só do Estado. Só o Estado tem o poder de prender, o poder de julgar, o poder de andar armado. A população, não. Se o Estado tem esse poder, eu entendo que quem tem o poder das armas e da violência não pode ter poder político. É um servidor público. E tem que ser um servidor público e não uma autoridade. Autoridade, porra nenhuma. Então, para mim, as forças armadas, e aí eu incluo a polícia militar, não é por acaso. Ah, outro resquício, polícia militar é a criação da ditadura que até a ONU combate. Um regime democrático não deveria ter polícia militar. Então, outro resquício, outro trambolho que a gente enderdou da ditadura e que está em pé. se o militar abrir a boca para falar de política, na minha opinião, ele tinha que ser imediatamente passado para a reserva, sem direito a soldo. Isso dependendo da atuação, porque ele tem arma na mão. Dependendo do que ele fizer, ele tem que encana. Ele não pode fazer política. Então, se ele é um servidor público com arma na mão, é esse o papel dele. Se ele quer fazer política, larga a arma e vai fazer política. Não pode ser um político armado. Se não, fica o que nós temos aí. Você fala do Bolsonaro, ele usa o tempo todo as forças armadas para nos aliaçar. Então, aquilo que devia ser os nossos servidores, porque são funcionários públicos, um general é um funcionário público. Aliás, o presidente da república é funcionário público. Vamos brincar de república? Então, vamos. Se obedece a gente, cala a boca. Porque você é servidor público. É o contrário. Então, essa é a ditadura real que já começa na Revolução Francesa, essa brincadeira de subverter a ordem e impor uma outra ordem. Quer dizer, os subversivos da ordem democrática, na verdade, são aqueles que brincam de ser democratas. Porque a democracia burguesa subverteu a própria Revolução Francesa e mesmo se vocês forem ver a independência americana, vai lá ver a Constituição americana, como eles montaram para impedir a participação popular no começo. Só que tem grana, minha filha. Mas olha a brincadeira, né? Os políticos são corruptos, são isso ou aquilo. Então, eu não quero saber de política. Eu não quero saber de política é deixar política para os donos da grana que querem saber de política. Agora mesmo, nesse momento, o Tesouro Nacional está transferindo, se não me engano, eu posso estar errado na cifra, mas eu acho que são 300 bilhões de reais dos cofres públicos para o sistema financeiro. E as pessoas estão morrendo de fome. Ah, não, não dá para dar um auxílio para as pessoas no meio da pandemia porque não tem grana. Caciu, desses 300 bilhões está indo para quem? E mais, por dia, hoje, no Brasil, se paga em torno de 3 bilhões de reais por dia da tal dívida pública. Hã? Ainda, né? Que dívida é essa? Como é que é isso? Então, já que a gente está brincando de falar de lei, de direito, de justiça, a nossa Constituição determina que se faça uma auditoria pública desta tal dívida. Até hoje não foi feita. Nem Lula, nem Dilma, ninguém fez. O sistema financeiro não deixa. Porque se fizer, essa dívida evapora. Porque essa dívida é ilegal e é ilegítima. Ela não se sustenta. Então, calma a boca e paga. Paga para quem? Ninguém sabe. Dona Dilma chegou até a cara de palma de dizer não. Todo mundo sabe. Como todo mundo sabe quem é que está recebendo esse dinheiro? Você sabe? Eu sei. Ninguém sabe coisa nenhuma para onde vai essa grana. Enfim, pensa o que é. São 3 bilhões de reais por dia. E não tem dinheiro para as pessoas comerem no país. Chegou a ser a sexta economia do mundo com uma população morrendo de fome. Quer dizer, riqueza a gente produz? Sim. Quem é que fica com a grana? Não sei se foi hoje ou se foi essa semana. A revista Veja postou que não dá para ficar pagando 300 reais de auxílio porque o pobre fica acomodado. O pobre não vai se acomodar com esse valor. Então, a gente não pode sustentar a miséria. Tem que gerar. Aí, eu fico olhando essas coisas e fico, meu Deus, você fala desse valor e fala de 300 reais. 300 reais não paga nem uma cesta básica. Tem um monte de coisa no meio disso. Então, primeiro isso. Política é tudo uma droga e eu não quero saber de política. Aí, fica mais fácil para eles controlarem tudo. porque se a gente não fizer política, eles fazem. A gente tem que fazer política. A segunda coisa também, quando fala dos pobres, é uma outra coisa que eu acho de uma sacanagem, e aí eu estou falando de cultura e de ideologia, porque vem com o mito da qualificação profissional. Você tem que estudar e se qualificar. Ou seja, a esmagadora maioria da população se ferra e ainda tem que introjetar subjetivamente como sendo um fracasso pessoal. Se eu não dei certo, se eu não ganho bem, é porque eu sou incompetente. É porque eu não estudei. Mano, pode formar quem você quiser. Canudo, faculdade, escola, não cria mercado de trabalho, pombas. O que cria mercado de trabalho é até o mercado que eles tanto defendem como um Deus. Se não tem emprego, não é porque o cara não está qualificado, porque se todo mundo se qualificar, não vai ter emprego também para esse. Aliás, está cheio de engenheiro aí na rua vendendo cachorro quente. E o nó que eles estão envolvidos e que eles não sabem como resolver, a não ser na porrada, a nova regulamentação trabalhista é para isso, em parte, eles não têm como parar um desenvolvimento tecnológico que permite cada vez mais aumentar as margens de lucro deles. Só que chegou, bateu no teto. Esse desenvolvimento tecnológico diminui a mão de obra, coloca milhões na rua. só que com esse desenvolvimento tecnológico, digamos, uma borracha, peguei uma borracha aqui que ninguém mais sabe o que é, é para pagar lápis. Não sei se vocês sabem, lápis é um trocinho que se escreve e dá para pagar. se uma borracha dessa, digamos, há 80 anos atrás custava, vou chutar, um real, hoje deve custar um centavo, digamos assim. Ou seja, para faturar o mesmo um real, eu vou ter que vender não uma borracha, mas eu vou ter que vender cem borrachas, vai, não vou fazer conta agora. Pensa isso em escala global, daí a globalização. Eu tenho que vender numa escala que não cabe mais no mercado nacional, eu tenho que vender em escala mundial, porque senão eu não me seguro e não me sustento. Só que em escala mundial, a minha tecnologia está dispensando mão de obra, portanto está diminuindo o mercado de consumo, que é um problema que a Organização Mundial do Comércio já detectou há muito tempo, a retração do comércio no mundo inteiro. Então você tem uma escala de produção que não encontra comparador, porque para poder produzir isso a um custo baixo e a um preço baixo, é só vocês pensarem, vai, celular, iPhone, que todo mundo tem. Quando surgir esse troço, quem podia comprar? Ou eu, quando criança, telefone, quem tinha? Percebe? O preço cai com o desenvolvimento tecnológico, todo mundo tem acesso. Só que todo mundo quem, cara, pálida? Por que as companhias telefônicas estão quebrando? Porque ninguém tem condições de ficar pagando a conta de serviço, então fica só no WhatsApp, usando a internet, ou seja, você produz numa escala global, com preço baixo, mas ao mesmo tempo para fazer isso, e você não tem como parar essa corrida, você dispensa a mão de obra e diminuiu o teu consumo. Portanto, mesmo em escala global, não tem para todo mundo. Não passa uma semana que a gente não vê nos jornais a fusão das grandes e das megas empresas, porque elas não conseguem mais concorrer, porque não tem mercado para todo mundo. então a centralização de riqueza é cada vez maior e esse troço já bateu no teto. Bilhões de seres humanos estão à margem do mercado, então vai trabalhar vagabundo, vou onde? Me dá emprego? Não tem. Matematicamente, não tem emprego para todo mundo. E esse troço, por isso que eu brinquei, vai piorar, porque a tendência é piorar. A tendência é cada vez mais a tecnologia, a gente vai entrar agora na quarta revolução industrial, que vai unir a revolução digital, a revolução material e a revolução biológica, vai integrar essas três coisas. Mais gente vai para o olho da rua. Esse papo de que não, mas criam novos mercados de trabalho, novas profissões, o desenvolvimento tecnológico desde os anos 90 está de tal forma que essas novas funções não conseguem cobrir aquilo que se dispensa. Então, não tem mais saída para o capital. E as pessoas ficam tentando consertar o que não tem mais conserto. Sinto, já era. E ou a gente derruba esse monstro ou a gente vai para o buraco junto com ele. O próximo passo é o apartado social. Já estão pensando até numa esmolinha que eles chamam de salário universal, uma esmolinha para alguns que não vai ter como e se não der pelo menos o que comer esse bicho acuado morde, esse povo vai se levantar. Então, cala a boca e aí não precisa estudar, não precisa nada. Você ganha, toma uma armitinha lá por dia, cala a boca. Então, o carinha que falou na veja, falou bobagem, porque os donos da grana já estão pensando nessa alternativa. Um salário mínimo universal que é um cala a boca para quem eles não vão conseguir explorar, porque eles não vão conseguir dar emprego. Vamos voltar a falar de teatro. O engenho teatral fica na Zona Leste de São Paulo, próximo, bem pertinho ali do metrocarrão. A gente passando de metrô, a gente consegue ver um toldo branco, assim, dá para a gente identificar bastante. Normalmente, para a gente ir para o teatro, a gente está preocupada ter que ir para grandes centros ou para o centro estendido. Dificilmente fica ali na Zona Leste. E o seu traz isso, traz essa facilidade. Qual que é a importância de ter um teatro na região da Zona Leste? Tchau! 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 Tchau!